Capítulo 1º de Gálatas, vamos ler o versículo 1º e do 10 ao 24. Os irmãos não se preocupem não que nós vamos ficar nesse capítulo 1º por um bom tempo, tá? Bom tempo. O capítulo 1º, o versículo 1º diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 10, em diante. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Se você quiser colocar uma setinha aí do lado do versículo 12, colocar uma bolinha, passar um pincel, esse versículo 12 é extremamente importante. Versículo 13. Porque ouviste qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo? Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos três anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele quinze dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. É interessante que quando alguém lê a Escritura, quando nós lemos a Escritura, e passamos por essas informações do capítulo primeiro, muitas vezes a pessoa, ela ignora a importância do que está sendo dito. Porque parece, grosso modo, que ele está apenas dizendo que quando ele se converteu, ele foi para a Arábia, e depois ele foi a Jerusalém, ficou quinze dias, viu Pedro, viu Tiago, irmão do Senhor e tal. Parece, a princípio, informações um pouco, é pouco importantes. Por isso que, às vezes, não se costuma dar muita importância a essas informações. Entretanto, nós temos aqui argumentos que o apóstolo Paulo traz e que falam acerca do ministério apostólico e da autoridade de ser apóstolo. A autoridade de apóstolo, a autoridade da palavra apostólica, a autoridade do ministério apostólico. Hoje eu quero continuar a compartilhar com os irmãos essa questão da autoridade do ministério apostólico, que é de grande importância. E eu quero começar trazendo uma pergunta aos irmãos. Enquanto os irmãos vão pensando na pergunta, eu rapidamente falo acerca das repercussões que esses estudos já têm trazido, não somente aqui, mas também no Brasil, porque tem irmãos do Brasil inteiro que assistem às mensagens na internet e compartilham conosco. A pergunta que eu quero trazer para os irmãos é qual é a base da autoridade apostólica? É a pergunta. Qual a base da autoridade apostólica? Pergunta que deve ser respondida à luz da Escritura. e que certamente vai nos abrir aí os olhos para compreender por que o apóstolo Paulo é indubitavelmente o décimo segundo apóstolo do colégio apostólico dos apóstolos do Cordeiro. E vai nos fazer também entender qual é a relevância de se discutir que Paulo seja o décimo segundo apóstolo. Porque talvez alguém diga, pastor, mas qual a importância? Que ele é o décimo primeiro, o décimo segundo, o vigésimo. Tem alguma importância discutir isso?